Música Olá pessoal, boa tarde. Esse início de semana, segunda-feira, o nosso Faz Mais Por Você, para o nosso Norte e Noroeste do Paraná. Quero convidar você hoje para assistir o nosso programa. Sabe onde a gente está? Em Terra Boa. Isso mesmo. Uma cidade que a gente já tem muitos ganhadores, temos muitos parceiros que vendem o Vale Sorte. Nós inauguramos sexta-feira passada a nossa loja na Avenida Brasil 809 e eu quero convidar você para o nosso programa. Pessoal, você que ainda não sabe o que é o nosso programa, a gente escolhe todo dia, de segunda a sexta-feira, aqui pela RIC TV, uma cidade, um bairro, uma rua e vai batendo nas casas. E hoje a gente está aqui em Terra Boa. Se você tiver de 1 a 30 Vale Sorte a gente bater na sua casa, você vai ganhar na hora R$ 1.000 em dinheiro. Se você tiver de 31 a 100 Vale Sorte, você pode ganhar na hora uma moto Honda CG 160 a 0. Se você tiver acima de 101 Vale Sorte e a gente bater na sua casa, você pode ganhar um Fiat Mobi zerinho na hora. E se você tiver todas as edições, desde 2010 até hoje, nenhum repetido, você pode ganhar uma casa. Então torce para a gente bater aí uma hora dessa. Bom, nós vamos agora começar a bater nas casas. Enquanto isso, eu vou falar para você, assiste o VT aí da premiação dessa semana e a gente volta na primeira casa. Até já! Para tudo! Para tudo! O Que Era Bom está ainda melhor! Só uma empresa que já contemplou milhares de famílias pode fazer. É hora de você sair do aluguel! Tem HB20 no primeiro sorteio! Tem HB20 no segundo! Um apartamento no terceiro! E uma casa no quarto prêmio! E 20 motos no Giro da Sorte! Tem muitos prêmios! Repete! 2 HB20, 20 motos, um apartamento e uma casa! Ainda mais chances de ganhar por apenas R$ 6,00! Venha fazer parte dessa história! Bom, pessoal do Vale Sorte! É nóis! É! Opa! Opa! Tudo bem? Não! O senhor compra Vale Sorte? Vale Sorte? É! Compra! Faz tempo? Faz tempo já! É? O senhor já me viu na TV ou não? Já? Já conhece? Senhor Darcy, me fala uma coisa! Como é que é o nome do bairro aqui do senhor? Orlando Penaro! Orlando Penaro? Sim! E o senhor mora faz tempo aqui em Terra Boa? Nascido aqui! Nascido aqui! O que o senhor faz da vida? Ah, eu trabalho nas ataques, né? Trabalho, sim, na... Por mês, também na fábrica... Há três anos na fábrica! Aham! Aí, trabalha sempre bem, sim! Entendi! O senhor já me viu na televisão? Já! Dentro do Vale Sorte ou no programa diário? Faz mais por você? No programa, Leandro! No programa? É! Legal! É isso aí! Faz mais por você hoje, tá aqui em Terra Boa? É! E o programa é com o senhor! Eu vou te explicar o regulamento agora! Se o senhor tiver de 1 a 30 Vale Sorte em casa, o senhor vai ganhar agora 1 mil reais de dinheiro! De 1? De 1 a 30! Se tiver 1 só, já ganha 1 mil reais! O senhor compra? Compro! E guarda? É! Um pouco não te guarda, eu tô com o meu telefone! Aham! Mas deve ter um regulamento! Então tá! Então eu vou te explicar certinho o regulamento! Se o senhor tiver de 1 a 30, o senhor vai ganhar 1 mil reais em dinheiro agora! Se o senhor tiver de 31 a 100, vai descer a moto do nosso guincho agora, aqui na casa do senhor! Beleza, hein? Vamos! Eu não vejo! É! Vamos ver! E se o senhor tiver de 101 pra cima, aí desce o carro! Aqui na sua casa! Sim! Fiat Mobi! O senhor conhece alguém que ganhou aqui em terra boa já? Ah, só dele hein! É! Já sabe que o Vale de Sorte é sério! Opa! É! Então vamos lá, vamos procurar! Vamos lá, ver aqui! Tchau! E aí! Um senhor já achou! Você vai casar, senhor Darcy? É! 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 E aí, senhor Darcy! É isso aí, senhor Darcy! Um só mesmo! Um só! O resto não guardou! Você joga! Você joga! Você joga no forno, né? É! Bom, mas é isso! Pessoal, você que tá em casa, nós estamos aqui na casa do senhor Darcy, em terra boa! Como é que é o nome do bairro mesmo, senhor Darcy? Não acreditou que a gente pudesse estar na casa dele, nunca guardou porque não acreditou que a gente pudesse vir, mas tá aqui! Comprou o Vale de Sorte da outra semana, aqui que foi 35 prêmios no Vale de Sorte! E como eu falei pro senhor, quem compra pode ganhar! E se tivesse um, o senhor ganhava milão! É! Tá aqui o milão do senhor! Então tá, obrigado! É bom ganhar milão assim? Opa! Fica contente com essa visita? É! Veio numa hora boa ou não? Opa! Uma hora boa! É! É isso, pessoal! Faz mais por você hoje, nessa segunda-feira, aqui em Terra Boa! A gente tá muito contente com essa região! Vou contar uma novidade pra você de casa e pro senhor Darcy agora! Pra quem é daqui de Terra Boa, nós inauguramos o Cianorte da Sorte! O que é o Cianorte da Sorte? É um título de capitalização totalmente legalizado, igualzinho ao Vale Sorte! Feito somente pra região aqui de Terra Boa, Cianorte e região! Pessoal, nosso título de capitalização é modalidade filantropia premiável! Você compra, cede o direito de resgate pra Santa Casa e ainda concorre a prêmios! E agora, essas nove cidades aqui da região do Cianorte, de quinta-feira, às oito e meia da noite, tem um sorteio só pra essa região! E sabe o quanto custa? Somente dois reais! É isso mesmo! É um sorteio de quinta-feira só pra essa região! Então, o pessoal que é dessa região aqui, de segunda a quinta-feira, compra o Cianorte da Sorte! E de sexta, sábado e domingo, o Vale Sorte pra continuar com esses prêmios gigantes que a gente tá dando! Essa semana a gente tá dando dois HB20, um apartamento e uma casa! Eu falei que a gente ia dar uma casa todo mês, só que essa semana são dois! E ainda tem 20 motos no Giro da Sorte! São 24 prêmios! Somente o Vale Sorte faz isso por você, gente! O Cianorte da Sorte é pra Terra Boa, Tapejara, Japurá, Cianorte, São Tomé, Toneiras do Oeste, Cruzeiro do Oeste, São Jorge do Ivaí e Jussara! São nove cidades, pessoal! Você compra o seu! De quinta-feira você concorre ao Cianorte da Sorte! E de domingo você concorre ao Vale Sorte! E uma hora dessas eu posso passar aí na sua casa, fazer o faz mais por você! Seu Darcy, a gente tá fazendo encerramento aqui da casa do senhor, mas eu preciso saber o quanto pé quente, né? Que vende o Vale Sorte aqui, que vendeu pro senhor! Onde que o senhor compra o Vale Sorte aqui, onde que tem o Vale Sorte aqui, em Terra Boa? Então, eu comprei ali no... tem aqui no meu bairro, que tem aqui no Vitória, sabe? No Vitória? É, no Mercado Vitória aqui! Tá! Então, pessoal, nós vamos lá no Mercado Vitória agora, que o Mercado Vitória também ganha um prêmio, você sabe disso! Assiste o VT com a premiação da semana do Vale Sorte e a gente já volta lá do Mercado Vitória, tá bom? Valeu, pessoal! Para tudo! Para tudo! O que era bom está ainda melhor! Só uma empresa que já contemplou milhares de famílias pode fazer! É hora de você sair do aluguel! Tem HB20 no primeiro sorteio! Tem HB20 no segundo! Um apartamento no terceiro! E uma casa no quarto prêmio! E 20 motos no Giro da Sorte! Tem muitos prêmios! Repete! Dois HB20, 20 motos, um apartamento e uma casa! Ainda mais chances de ganhar por apenas R$ 6,00! Venha fazer parte dessa história! Bom dia! O senhor é daqui do Mercado? Sim! Tudo bem? Bom! Nós fomos do Faz Mais Por Você! Nós acabamos de vir da casa de uma pessoa, o seu Darcy, não sei se o senhor conhece! Mora aqui no bairro! Darcy! Isso! É Darcy Mendes, né? Ah, conheço! Conhece? E ele ganhou R$ 1.000,00! Faz Mais Por Você! Não sei se o senhor já assistiu a gente ou não! Viu aqui que o senhor é vendedor do Vale Sorte! Ah, do Vale Sorte! Isso! E o senhor é o Ponto Pé Quente hoje, Mercado Vitória, não é isso? Isso! Ele comprou aqui a última vez e o senhor ganha R$ 500,00 e nós vamos te pagar! Sério? É! A ideia do Ponto Pé, eu nem sabia! É! Surpresa! Aqui então! Aqui, ó! Oh, rapaz! Deus abençoa! O que que é isso? É bom? Meu Deus! É! Pessoal, é isso! Faz Mais Por Você de hoje vai ficando por aqui! Não esqueça que amanhã eu posso escolher a sua cidade, o seu bairro, a sua rua e bater aí na sua casa, fazer você feliz também com uma surpresa dessa! Um abraço e boa tarde, pessoal! Obrigado! Eu agradeço! Coração mesmo! Tchau, tchau! Obrigado! Tchau, tchau!